clipe aí mano clipe aí o três bag clipe aí é isso mano clipe aí é isso mano clipe aí é somada que não tem sentido mano não tem como e te cagão sem exceção de de cards para você não perder o seu filme favorito recarregar aqueles dimas no free fire ou então aquela skin no seu jogo preferido conte com a gente vem para o rei dos coins acesse agora link na descrição Oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixa o like ative o sininho e se inscreva no canal pessoal deixa o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente e até o próximo vídeo E aí